Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei mais Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas Hoje, neste sábado, celebramos a grande Santa Mônica Mulher de oração, mãe de Santo Agostinho E celebramos antecipando Celebramos hoje e amanhã, em pleno domingo Celebraremos Santo Agostinho, doutor da igreja E nós estamos no nono dia da novena Santa Mônica se celebra primeiro E depois Santo Agostinho Filhos e filhas, quero saudar a todos Neste sábado, a partir dos que acompanham pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Vou espalhar amor Vou espalhar amor Saúdo a você Que acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Banzote O mundo inteiro Filhos e filhas É sábado É dia de Santa Mônica Santo Agostinho Que se celebra amanhã E vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Continuas a falar em parábola E nos contas A parábola dos talentos Quando um homem Ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados E lhe entregou seus bens Deu cinco talentos Ao outro dois Ao terceiro um Cada um de acordo com a sua capacidade Viajou O empregado que havia recebido cinco talentos Logo saiu Trabalhou por eles E lucrou Outros cinco Da mesma forma O que tinha recebido Dois talentos Lucrou Outros dois Mas aquele Que havia recebido um só O que fez? Cavou um buraco no chão E escondeu o dinheiro Do seu patrão Mas o patrão voltou E foi acertar as contas Com o empregado E assim Um por um Foi prestar contas O que tinha lucrado cinco Deu os outros cinco Os dois Deu os outros dois E o patrão Disse a cada um Muito bem Servo bom e fiel Mas Por fim Chegou aquele Que só tinha um talento E não tinha Lucrado nada Porque Havia enterrado O talento no chão Foi quando Ele tentou Se justificar Dizendo Senhor Eu sei Que és Um homem Severo Fiquei com medo Escondi o talento No chão Está o que te pertence Está aqui Mas o Senhor Não aceitou A atitude E disse Servo mal E preguiçoso Devias pelo menos Ter depositado Dinheiro num banco Para que eu recebesse O lucro Tirai o talento Desse E dai ao que tem dez Senhor Hoje nós celebramos Santa Mônica Uma mulher Que na oração Nas preces Não esmoreceu Até ver a família Convertida Assim aconteceu Com o marido Patrício Rezou Pediu Suplicou Até ele chegar A Deus O mesmo Com o filho Agostinho Preces Súplicas Lágrimas E não descansou Na oração Filhos e filhas Santa Mônica É um exemplo De perseverança Perseverança Na oração Perseverança Na fé Confiança No Senhor É um exemplo Para todos nós Para você Mãe Para você Pai Para você Onde quer que você Esteja Vivendo o que esteja Vivendo Não importa É no joelho dobrado É na oração Permanente Contínua Como disse Nosso Senhor Rezar sempre E nunca Desistir Tudo o que pedir Diz ao Pai Em meu nome Ele vou Concederá E Agostinho Que se celebra Amanhã É o exemplo De conversão E a grande Pergunta Que devemos Nos fazer O que Deus Quer de mim Jovem Se pergunte O que Deus Quer de você Pai de família O que Deus Quer de você Mãe de família O que Deus Quer de você O que Deus Quer de mim Mônica Tinha claro Que ela Precisava Se valer Da oração E da prece Para converter O marido E o filho Agostinho Não se encontrava Agostinho Foi entre Filosofias Estudos No mundo Gnóstico Até encontrar Jesus Cristo Quantas vezes Deve ter se perguntado O que queres De mim Senhor Portanto Hoje Nós Lembramos Esses dois Grandes santos Da oração E da busca Deus Quer o melhor Para mim Deus Me quer feliz Diga isso Para você mesmo Deus Quero o melhor Para mim Responda Para você mesmo E quero neste momento Lembrar a você Homem Mulher De oração E de prece Não esmoreça Para nós É a vitória Em Cristo Só existe O fracasso E a derrota Para quem Desistiu Antes Em Deus É vitória Não desista Não desista Antes da hora Não Nade Nade Para morrer Na praia Confia no Senhor Confia no Senhor Santa Mônica Confiou Santo Agostinho Depois que o encontrou Nunca mais Foi o mesmo Duas vidas Mãe e filho Tocados pelo Senhor De formas Diferentes Momentos Diferentes Por razões Diferentes Mas vidas Tocadas Por Deus Vidas Transformadas Em Deus Se quer Desistir Não faça Isso Os santos De hoje Nos ajudam A perseverar E eu vou O intervalo Eu volto já Volte comigo Tem leitura Orante Partilha de vida E muito Mais sobre Santa Mônica Santo Agostinho Voltamos já Teu Espírito De novo Toca no Senhor Como tocaste Na perseverança Santa Mônica E na conversão Santo Agostinho Toca no Senhor Célia Que a paz de Jesus Esteja com você Sua benção Padre Reginaldo Deus abençoe Célia Você fala de onde? Eu falo de Mandaguari Paraná Meu abraço Mandaguari Paraná Como é que você Me acompanha? Eu acompanho Pela Rádio Evangelizar Meu abraço Rádio Evangelizar Pois não Filha Eu quero Dar uma testemunha Do meu filho Que te aborde no Correio Há dez anos Que eu estou tentando Dar esse testemunho Então Mas chegou o teu dia Hoje é teu dia Aí ele Alô O Ladeão Pegou uma corda Põe no caminho Onde tinha que passar Vamos de novo A hora que a senhora Ia falar Teve uma interferência E eu perdi Uma parte importante Pode falar mais devagar E conta Esse testemunho Que faz dez anos Que a senhora Está aguardando Conta para nós Meu filho Trabalha no Correio Até hoje Tá Mas já Já faz dez anos Atrás Que ele vinha vindo De Nossa Senhora Das Graças Porque ele foi Encaminhado Para lá Para depois Vim para Mandaguari Tá Aí ele ia Passando em Mandaguari Ele desviou De um caminho ali Sempre ele passava ali Todos os motoqueiros passavam Tá E o Ladeão Ficou sondando Aí colocou uma corda Amarrou Ah meu Deus Do zoilado E meu filho Chegou e encapotou A moto Meu Deus E se machucou todo E eles ainda bateram Para roubar Tudo o dinheiro E a moto E aí eles pensaram Que o meu filho Tinha morrido Passaram ele Jogaram No meio do mato Misericórdia Perto de uma poça d'água É Ele ficou quase 24 horas lá E nós chorando Procurando ele Todo mundo ligava Para ver onde ele estava E não achava É Aí tanto que eu pedi Para Nossa Senhora Jesus Cristo Nossa Senhora Eu queria meu filho De qualquer jeito Entendi Aí quando Ligaram aqui para a casa Falaram Dona Célia Tá sério Leandro Eu falei Vivo ou morto? Aí ela falou assim Não Ele tá vivo Meu Deus Levou lá Tá no pronto-socorro É A gente já foi correndo Lá pro pronto-socorro É Chegou lá Ele tava todo machucado Com a cabeça enorme De inchada Né? Hum E aí Já ia ser encaminhado Para Maringá Certo Mas graças a Deus Meu filho foi curado Que não tem nenhum problema Oh meu Deus Achei que ele ia ficar Até com problema na cabeça Certo Mas graças a Deus Obrigado Senhor E ele não ficou Com nenhuma sequela Isso Então graça recebida Graça testemunhada Vou falar outra Pode? Pode Claro Então Eu tenho problema Desmaio Aí um dia Me deu um AVC E a gente pensou Que era desmaio Fiquei na cama Lá A gente nem Quando voltei Nem foi no médico Pensou Que era o desmaio Sim Em vez Era o AVC Meu Deus Que sério Aí eu fiquei Com as pernas Todas bombas Eu andava caindo Fiquei trevada Com as pernas trevadas Uns dois ou três anos Nossa E aí eu ponhava as mãos No joelho Todo dia da oração Do Senhor Eu ponhava as mãos No joelho Pedindo oração Pedindo oração Quando eu nem ver Não tinha mais nada Nas pernas Aí eu tava sentada No sofá Deitada É Aí o padre tava falando Na TV É Daí Pegou e falou assim Quem tá Deitado Sentado Fica de joelho Eu levantei de passo Fiquei de joelho É Ele Aí falou assim Essa mulher Que estava deitada No sofá Que agora está De joelho Ela é só na félia Meu Deus Ela tinha um problema Nas pernas Que não podia caminhar Mas agora Ela está curada Com o nome de Jesus Meu Deus Sendo que eu não tinha falado Nem meu nome Meu Deus Foi assim Não foi um milagre? Claro que foi um milagre Filho Um milagre Mas um milagre Daquele que eu tô tentando Eu acredito Filho Eu acredito E eu acredito Porque quem passou Por isso sabe O que é a ação De Deus Na vida Então diga Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por mais esta graça Por mais esta graça Porque Nunca Mãe Eu não perco O senhor Por nada Tá certo Querida Filha Você quer deixar Alguém em oração? Olha Eu já tenho Até meu jornal Aí Porque Eu já pago por mês Já tenho jornal Ah você já tá Com o jornal Do evangelizador Tá certo Você é associada Da obra E meu filho também Que benção Como é que é o nome Do filho? Leandro Velico Edilane Cristina Tá Velico Tudo Tá tudo aí Tá bom Meu neto Tudo Tá tudo Em oração Tá certo Querida Ai Padre Eu tô toimendo Não Nós estamos em família Célia Estamos em família Você Que bonito você contar Esse testemunho Hoje pra todos nós Ah mas eu tava Gente do céu Mas tanto que eu queria Falar esse testemunho Já faz tempo Que eu tô tentando Tentando Falei não Um dia vai chegar meu dia Porque não é possível Um dia vai chegar Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia É isso mesmo Padre Que Deus abençoe Célia Um abraço carinhoso Reza por mim Muito obrigado Padre E aí continue E aí quem vai me realizar Não fecha ela não Tá bom Tá bom Todo dia juntos Me abraço Mandaguari Lá Tem a rádio Agora FM 87.9 Minha saudação Dom Severino Clasen Arcebispo de Maringá Salete Que a paz de Jesus Esteja com você Salete Bom dia Bom dia Você fala de onde Salete De Rolim de Moura Rondônia Minha saudação A Rolim de Moura Rondônia Como é que você me acompanha Aí minha querida Eu me acompanho Pelo YouTube Me acompanho Pela Rádio Liberdade Está certo Abraço Rádio Liberdade Meu abraço a todos Do YouTube Pois não Salete Padre Eu estou muito doente Eu precisava muito De oração Tá Eu tenho um problema De pulmão Muito grave Tá Estou com muito ano tratando Eu durmo com balão de oxigênio Entendi Entendi Minha resposta é pouca Para falar Entendi Mas eu estou conseguindo Ouvir bem Eu quero pedir oração Para toda a minha família Eu sou associada Da igreja Tá Eu tenho toda Sua coleção de livros Desde 2010 Tá bom Não falta nenhum Na minha casa Estão todos aqui Eu leio eles todos Que bom filha Que bom que eu posso Estar te ajudando E eu tenho um testemunho Tem 46 anos Quero Conte pra mim Então conte Eu tenho uma filha Chamada Zanir Ela deu meningite Com 6 meses de idade Tá E praticamente Ela tinha ido embora Hum E a gente muito fraca De situação Não tinha dinheiro Não tinha nada Era bem chegada Que era um dono Hum Aí eu entreguei Ela nos braços De Nossa Senhora Aparecida Certo E Nossa Senhora Fazer por ela Que ela achasse melhor Certo Eu pedi com Jesus Por ela E ela me devolveu Minha filha Amém Amém Sem nenhum problema Amém Filha Sem nenhum problema É um milagre Que ela me fez Claro Eu também sou um milagre De Nossa Senhora Aparecida Por isso eu entendo Muito bem Eu sempre Eu sempre sonho Nossa Senhora Eu vejo ela Certo Com uma coroa azul Na cabeça Sim E Jesus Ele levanta Sempre na minha frente Pequenininha Entendi Jesus descalço Com uma coroa Amarela na cabeça Tá certo Ele fala comigo Mas eu não sei O que ele fala Ele te consola Ele te consola Filho Ele é a presença Mais do que falar É a presença dele Que te consola Quantos anos tem hoje A Zeny A Zeny Tem 41 Mas eu tenho 46 Ela tinha 3 meses De idade Tá bom Que Deus abençoe Salete E que Nossa Senhora A proteja A Senhora que é tão devota De Nossa Senhora Recebeu uma grande graça Para a filha Zeny Possa cuidar da Senhora Neste mal que a Senhora tem Do pulmão E todos os outros males Que possa ter Meu grande abraço A Rolim de Moura Rondônia Rádio Liberdade FM 94.5 O Bispo é Dom Nobert Hans Christoph Forrester Da Diocese de Jiparaná Hoje Nós começamos O Salmo 18 Pega tua Bíblia Nós voltamos já Volte comigo Eu falei com duas pessoas Que são associadas Se escutou a Célia Querida Célia de Mandaguari E a Salete E eu convido você Que tal você se tornar um associado Da obra evangelizar É preciso Pega teu telefone agora Ligue 041 3221 6060 Padre Eu não quero perder o programa Então você vai lá no WhatsApp E no seu WhatsApp Você coloca 41 Só isso É suficiente 41 3221 6060 E manda um WhatsApp Para nós Sério Padre Sim Um WhatsApp Com este número E você vai entrar em contato Com a obra E nós retornaremos Para você Se você Já é associado Muito obrigado Faça a sua contribuição extra Nós estamos Na quinta E última etapa Da campanha De Jesus Das Santas Chagas E olha Faça a sua doação extra É sábado É possível Você pode fazer Por QR Code Você pode fazer Pelo Pix Você pode fazer Através Do boleto E numa lotérica Você pode Tem várias formas Você tem O calendário Anual Você tem O boleto E nós vamos mandar Este lindo Mini Estandarte Para você Você está vendo Pela televisão Esse estandarte Se não chegou Está chegando Para você colocar Na sua casa Entronizar Padre Eu já tenho O que eu recebi O ano passado Ótimo Coloca na outra parede Vamos Colocar E colocar Jesus Em todas As paredes De nossa casa Na minha casa Quem manda É Jesus Cristo Filhos queridos Falando de Hoje é dia De Santa Mônica A mãe De Santo Agostinho E não é por acaso Que a gente celebra Ela primeiro Porque Santa Mônica Rezou muito Mônica nasceu No ano de 331 Norte da África Na cidade de Tagaste Uma família rica De antigas raízes cristãs Ela se dedicou A estudar a Sagrada Escritura Tinha uma forte espiritualidade Uma oração Assídua nos sacramentos Mas ela casou-se com Patrício Quem era ele? Um homem ambicioso Pagão Nesse período Os casamentos Eram arranjados Não era escolha da mulher E os pais acharam Que ele era a melhor pessoa Mas ele era o que? Ambicioso O oposto dela Pagão Ele era muito cristã Ele era colérico Raivoso Um caráter difícil E Uma virtude Um defeito horrível Infiel Mulherengo Mônica Tinha uma personalidade Doce Benévola E o que ela fez? Decidiu Eu vou mudar meu marido Pela oração E de fato O fez Aos 22 anos Mônica deu a luz Ao primogênito Teve outros filhos Mas o primogênito Foi Agostinho O segundo filho Navige Teve mais uma filha Mas ninguém sabe O nome dela Mas ela se tornou Viúva muito nova Com 39 anos Ela administrava Os bens da família Mas principalmente A oração Ele educou Educou Os seus filhos Na fé de Cristo Mas de nada Adiantou Ela tinha Outra luta Para estabelecer Levar o filho Desmiolado Que vivia em Prostíbulos Agostinho A conversão Mas sobre isso Eu continuo Depois Agora Bíblia aberta Cartilha De oração Bíblia sagrada A palavra De Deus É Deus Quem fala Aos filhos Seus Hoje Nós começamos O salmo 18 Começamos Porque ele é Um tanto Extenso Também na liturgia Diária Da salmodia Ele é subdividido Vamos lá Capítulo 18 Versículo 2 O Senhor Deus Ó Senhor Deus Perdão Ó Senhor Deus Como eu Te amo Coisa linda Que doçura De texto Começar Assim Ó Senhor Deus Como eu Te amo Tu és A minha Força Ó Senhor Minha rocha Minha fortaleza Meu libertador Ó meu Deus Rocha Em que me escondo Ele me protege Como um escudo Ele É meu abrigo E com ele Estou seguro Eu clamo a Deus Pedindo ajuda Ele me salva Dos meus inimigos Louvem Louvem A Deus O Senhor E ainda Segue Estive Cercado Do perigo Da morte Estive No perigo Da morte E ondas De destruição Rolaram Sobre mim A morte Me amarrou Com suas cordas E a sepultura Armou A sua armadilha Para me pegar No meu desespero Eu clamei Ao Senhor Pedi Que Deus Me ajudasse Do Seu Templo No céu O Senhor Ouviu Minha voz Ele escutou O meu grito De socorro Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Padre Que lindo Esse texto Concordo Toca o sino Sacristão Vai meu filho Tá dormindo É sábado É Sextou Foi Qual é o texto Padre Salmo 18 E veja Que declaração De amor De amor A Deus E de reconhecimento De quanto Deus nos ajuda E eu acredito Que Santa Mônica Rezou Este salmo Vamos de novo E deixe agora Entrar no teu ouvido E pega uma palavra Uma frase Que seja Pro dia Se você tiver A oportunidade Enxuga a mão Vai Vai Enxuga a tua mão É sábado Pega a tua Bíblia Abra É salmo Antigo testamento Tá Não me faça Passar vergonha Ó Senhor Deus Como eu te amo Tu és a minha força O Senhor é minha rocha É minha fortaleza O meu libertador O meu Deus É uma rocha Que me escondo Ele me protege Ele me protege Como escudo Ele é meu abrigo E com ele Estou seguro Eu clamo a Deus Pedindo ajuda Ele me salva Ele me salva Dos inimigos Louvem a Deus O Senhor Eu estive cercado Eu estive cercado De perigo De morte Sim Ondas de destruição Rolaram sobre mim A morte chegou Me amarrar Com as suas cordas E a sepultura Me armou Armadilha Para me pegar No meu desespero No meu desespero O que você faz? Tem momentos De desespero Santa Mônica Se desesperou Muitas vezes O que fazer? Eu clamei ao Senhor Eu rezei Pedi que Ele me ajudasse E do seu templo No céu O Senhor ouviu Minha oração Ele escutou O meu grito De socorro Amém Ah, meus irmãos Olha Por favor Escute o meu conselho Pega este salmo Dê para alguém ler Se encontrar alguém Que está meio abatido Meio desanimado Com o mundo Com tudo Revoltado Com tudo Ah, não tem forças Salmo 18 Do versículo 1 Ao versículo 7 Sete versículos São poucos Eu vou obter Vário Eu volto já Sacristão Filhos queridos Eu vou insistir Mais uma vez Qual que é o salmo De hoje Padre Salmo 18 Do versículo 1 A 7 Gente Não tem por que Você não rezar São sete versículos A luz Mas eu perdi Padre Bom Duas horas da tarde Já está no YouTube Tenho reprise Mas você pode Se deliciar Só abrir tua Bíblia Eu espero Que você tenha Bíblia Eu espero Que você saiba Mexer com a Bíblia Não sabe Tudo bem Não sabe achar o salmo Por isso que tem índice Só procurar no índice Mas já deixa marcado Tá E ó Por favor Limpa tua Bíblia Não é lugar Para ficar guardando Santinho de sétimo dia Que não pode nem mexer De tanto que cai Nem receita de remédio Bíblia é para ser manuseada Deixa ela fácil de manusear Fica enchendo de trangolha Lá em cima É palavra de Deus Respeito Salmo 18 Do versículo 1 A 7 Só isso hoje Eu quero ainda falar De Santo Agostinho Não terminei Nem de Santa Mônica Mas eu vou falar Com a Maria Maria Oi Padre Bom dia Bom dia Deus abençoe Amém É uma alegria Você fala de onde? De Recife Recife Meu abraço Recife Como é que você me acompanha? Ah Padre Aqui tem uma porção Viu? Canal 47 Recife FM Youtube Aplicativo É Uma porção Meu abraço TV Evangelizar Canal aberto 47.1 Você de Recife Sintonize o canal aberto 47.1 E também meu abraço A Rádio Recife FM 97.5 Diga lá Maria Padre Em primeiro lugar Eu quero agradecer ao Senhor Por me evangelizar Amém Em 2016 Até 2016 Eu era uma católica Sem participação na igreja Hum Sem obrigação Sem devoção Eu era católica fajuta Como diz, né? Hum Mas O Chico está dizendo Eu vou ser todos os dias Dizendo Foi a missa É Foi a missa Amanhã é dia de miss Amém Aí, padre Graças a Deus E por falar nisso Amanhã é dia de miss Sim Tá, vai lá Vai lá Hoje, graças a Deus E a Jesus das Santas Chagas Hum E a Nossa Senhora Eu sou ministra da Eucaristia Mensageira da Capelinha Oh, meu Deus Eu me inscrevi pra receber a Capelinha Com 11 membros Sério? Hoje, graças a Deus Hoje, graças a Deus Já tenho 30 E alguém querendo mais Oh, minha filha Sacristão Toca a corneta pra ela Sacristão A Maria de Recife Uma vida transformada Foi pra igreja É mensageira Líder da Capelinha de Jesus Das Santas Chagas Você começou com 11, foi? Sim, eu me inscrevi com 11 E agora? Agora são 30 e tem jeito querendo mais Ah, então pega mais uma Capelinha lá Com certeza, padre Depois das graças alcançadas São muitas, padre Amém Muitas A cura do câncer Em 2019 Conte pra mim Conte Eu quero ouvir Conte Mas o celular vai te atrapalhar ali Mas conte certinho pra mim Em 2019 Eu Veja Eu passei 24 anos Sem ser casada na igreja Em 2018 Eu me casei na igreja Em setembro Em outubro Eu descobri um câncer de tireoide Meu Deus Em abril de 2019 Eu fiz a cirurgia Às 3 horas da tarde Opa Na hora das Santas Chagas de Jesus Verdade Revolvando o terço Adormeci Graças a Deus Fui curada Quando foi Agora dia 27 De julho Eu fiz um pé-descanso Pra saber se tinha metástase Porque eu tinha um nódulo no pulmão E dia 9 Eu mostrei o resultado Desse exame Graças a Deus Às Santas Chagas de Jesus Às 5ª Eucarística Graças a Deus Não tenho nada, padre Estou curada Que bênção Que bênção Graças a Deus Muitas bênçãos Muitas bênçãos Então diga Obrigado Jesus Das Santas Chagas Obrigada Jesus Das Santas Chagas Pela graça recebida Obrigada Nossa Senhora Isso, filha Graça recebida é Graça testemunhada Toca o sino Sacristão Amém Ai padre Eu queria tanto falar isso É teu dia Minha filha Graças a Deus É meu dia Obrigada Obrigada Maria E as capelinhas A capelinha vai bem As famílias recebem bem Sim padre Sim Tantas pessoas felizes Agradecidas Muitas graças Muitas bênçãos Só agradecer Só agradecer Outras querendo Me perguntando Como é que fazem Para ser mensageira Mas indique filha Indique Indique para outras pessoas Serem líder mensageira Porque é tão importante Ampliar Essa devoção De Jesus Das Santas Chagas De casa em casa Tá bom Com certeza Tá certo E se Deus quiser Este ano Estarei aí Também no Congresso Eucarístico A pedido de Nosso querido Arcebispo Dom Fernando Saborido Estarei com vocês Meu abraço Maria de Recife TV Evangelizar 47.1 de Olinda E Rádio Recife FM 97.5 Minha saudação A Dom Antônio Fernando Saborido Que está preparando Com muito carinho O Congresso Eucarístico Estarei lá Dando uma catequese Também na missa De encerramento Meu abraço Arquidiocese De Olinda E Recife Vou direto Acho que dá tempo Dulce Maria Bom dia padre Deus abençoe Dulce Maria Bença padre Deus abençoe Você fala de onde? É Cáceres Mato Grosso Meu abraço Cáceres Mato Grosso Como é que você me acompanha? É pela difusora 97.3 Tá bom Diga lá Dulce Então padre Eu liguei Estou muito feliz Em falar com o senhor Tá padre É um prazer Para mim também Gostaria de pedir oração Para quem? Para o meu esposo Ademar Tá certo Pela oração Pelo Ademar É meu pai Ricardo Cardoso Tá bom É Pelos meus filhos Padre Diga o nome É Rafael Tá Tá Thaís Thaís Poliana Tá É Para minha filha Jaqueline Tá É E para minhas netinhas Jaine E Jamile Tá certo Tá certo Dulce Maria E eu quero Padre Pedir oração De uma graça Para o emprego Para minha filha Jaqueline Que há seis anos Que há seis anos Ela vem lutando Padre Contra o desemprego Sexta-feira Ela colocou o currículo dela Numa empresa Sexta-feira passada Ela colocou o currículo dela Numa empresa E eu tenho muita fé Que a Jesus da Santa Chá A gente vai abençoar Minha filha Que ela vai ser chamada Para esse emprego Se Deus quiser fazer parte Desse grupo Tá certo Que Deus abençoe Meu abraço Dulce Maria De Cáceres Mato Grosso Rádio Nova Difusora FM 97.3 Dom Jaci Diniz Rocha De São Luís De Cáceres Escute esse testemunho Por favor Ana Paula De Parademinas Ana Paula Parademinas No início do ano Em janeiro Comecei a novena No cordão de São José Em prol do meu marido Arrumar emprego Pois há muito tempo Ele estava desempregado Graças a Deus Eu recebi A graça No último dia Da novena Há pouco tempo Agora Eu fiz a novena De São Bento E no último dia Da novena São Bento Livrou meu marido Da morte Pois no último dia Da novena Ele sofreu um acidente Junto com seu patrão Deu perda total No caminhão E os dois saíram Ilesos Somente com algumas Escoriações E eu estou muito feliz Por ter alcançado Essas graças Graça recebida É graça testemunhada Toca os sinos Da cristão Meu grande abraço Ana Paula De Pará de Minas De um acidente Um livramento De São Bento São José Deus abençoe Filha Louvado seja Deus Povo de Deus Eu gostaria de lembrar a você Momento de espiritualidade Santa Bárbara do Oeste Está chegando Do livro Poder da Cura Casa de Maria Às 19 horas Sexta-feira Dia 2 Dia 3 de setembro Em Brasília Distrito Federal Espero por você E você já adquiriu Esse livro Lê Presentei E se você está lendo Partilhe comigo Qual a sua experiência Com o poder Da cura de Deus O poder Da cura de Deus 0 operadora 41 3221 6060 No dígito 2 Testemunho Dá uma partilha Conte Como que essa palavra Chegou no seu coração E como mudou Filhos e filhos As imagens que você vê De quinta eucarística De semana passada A quinta-feira passada Perdão Não é semana passada Que aconteceu E você Pôde presenciar Jesus eucarístico Proteger e curar E a minha família Está vendo essas imagens É de quinta-feira Você não fez a experiência Faça a experiência Hoje sábado Amanhã domingo Filhos e filhos Eu vou para o intervalo E volto Eu volto contando Um pouco mais Sobre Santa Mônica Santa Agostinha Apesar que amanhã Nas missas Eu falo sobre Santa Agostinha Que é o dia dele Mas volto Com o nono dia da novena Volte comigo Filhos queridos Povo amado Que alegria Falar com você lá Não Falei com muita gente De Célia Mandaguari Uma alegria Salete de Rolim de Moura Maria de Recife Dulce Maria E a Maria de Recife Disse lá Olha lá gente Disse ela O padre ficava cobrando A missa Pois é Amanhã é dia de missa Ainda mais que é dia De Santo Agostinho Então não perdeu Então não perde Amanhã dia do catequista No mês vocacional Nós estamos no mês de agosto Mês vocacional Foi o dia do padre Dia dos pais Dia dos religiosos e religiosas E dia dos catequistas Parabéns a todos os catequistas A todos os Toca o sino Sacristão Para todos os catequistas Meu filho Hoje aniversário de D. Paulo Bós e Dalbom Da Diocese de São Mateus Espírito Santo Rádio em Boabas FM 92.3 Santa Cruz de Minas Minas Gerais Imaculada FM 93.3 Formosa Goiás Serra 95.3 FM Candói Paraná Amanhã Aniversário Da Rádio Sucesso FM 87.9 São José Coroa Grande Pernambuco TV Evangelizar Canal 27.1 Fortaleza Ceará Querido povo de Fortaleza Tá chegando Meu filho Olha Tem muita novidade Pra frente Fortaleza Saudade Meu filho Juntos Evangelizando Vamos mais É Presencial Povo de Deus Oh meu Deus do céu Contando as horas Minuto e segundo Filhos queridos Eu cheguei a Santa Mônica E Santa Agostinho Veja 22 anos Ela teve o primeiro filho Viúva 39 Mas Agostinho Lhe causou muitas lágrimas No coração inquieto Ele era ambicioso Inteligentíssimo Ele queria a verdade Mas a verdade Do jeito dele Ele queria chegar Pela filosofia Ele queria chegar Pela razão Mônica jamais Deixou de rezar E por isso Vai para Cartagena E depois Para Itália No ápice Da carreira Como docente Na retórica Vai morar em Milão E é em Milão Que ele escuta Uma homilia De Santo Ambrósio E a vida dele E a vida dele Se muda completamente Santo Ambrósio A partir dali A vida de Agostinho Muda-se Filhos Eu teria muito a contar Sobre Estes dois Grandes Santos Santa Mônica Santo Agostinho Mônica Exemplo De perseverança Na oração Agostinho Exemplo De quem busca e encontra Tanto que é dele O livro das confissões Mas na verdade é assim Minhas próprias confissões É uma autobiografia De Agostinho E tem um dos mais famosos Textos de Santo Agostinho Deus Porque tarde te amei Filhos amados Nós somos um pouco Agostinho Que precisamos de conversão Temos que ser Mônica A não esmorecer Na oração Nono dia da novena Reze comigo Hoje de modo muito particular Diga comigo Santa Mônica E Santo Agostinho Levai-me a verdadeira Conversão Santa Mônica Santo Agostinho Levai-me a verdadeira Conversão Santa Mônica Santo Agostinho Levai-me a verdadeira Conversão Amém Santa Mônica Hoje é teu dia Exemplo de oração Que em lágrimas Alcançaste de Deus A conversão do filho E do marido Olhai Olhai Para o coração Amargurado Para esta oração Que é feita Para esta pessoa Que tanto sofrimento Causa na família Diga o nome da pessoa Não importa o motivo Seja alcoolismo Drogas Seja revolta Seja uma pessoa Doente Em vários anos Não importa Distante de Deus Reza por esta pessoa Agora Você vai falar Mas eu devia rezar Nós já rezamos por nós Não estamos sendo hipócritas Nós começamos dizendo Levai-me a verdadeira Conversão Eu preciso de conversão Você precisa de conversão Mas podemos rezar Por outros Santa Mônica Que vossas orações Se juntem às minhas Para comover o bom Deus Afim de que Deus vive verdadeiro Faça com que esta pessoa Por quem rezo Volte ao bom caminho Santa Mônica Fazei que o Pai do Céu Chame de volta A casa paterna Este filho pródigo Dai-me alegria E serei para sempre Agradecido Oremos Ó Deus Consolador Dos aflitos Saúde Dos que vós Esperam Que aceitaste Misericordiosamente As lágrimas Da bem-aventurada Mãe Mônica Pela conversão Do filho Agostinho E do marido Patrício Concedem-nos Concedem-nos Pela vossa intercessão Que choremos Nossos pecados Encontremos Indulgência Da vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Hoje Santa Mônica É teu dia Rogai por nós Santo Agostinho Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai Senhor A água A roupa dos enfermos As fotos de família Levai-nos Senhor A verdadeira conversão Que a benção de Deus Recaia sobre todos O Pai, Filho E Espírito Santo Amém Filhos e filhas Essa música A felicidade mora aqui E a Jesus Uma homenagem A Santo Agostinho E Santa Mônica Que encontraram A felicidade Em Jesus Cristo As imagens Da adoração Com o Santíssimo Sacramento Que foi quinta-feira Rezando pela família A quinta eucarística A última Rezando pela família Evangelizar é prestígio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.